...maior carinho. E no comando técnico do nosso programa, o Zé Nilson. A volta do sucesso. Aqui, gente jovem ama e também sente saudade. Então, gente, eu estou muito feliz no dia de hoje. Eu recebi a visita de um amigo que reside lá em Portugal. Nós estudamos juntos aqui em São Paulo arte dramática, não é? É o meu amigo Antônio Menezes Lima. Ele atualmente está lá em Portugal, onde ele é fotógrafo, produção de filmes para turistas, não é? Lá em Portugal. Depois ele vai falar aqui com a gente, não é? Mas me deu o maior prazer, alegria de poder revê-la. E lá de Natal, Rio Grande do Norte, a Martinha, a Marta, a Bela e todos de Moraes, nos visitando de novo, que trouxe uma companhia, não é? Qual é o nome da bela companhia? Juliana Sarmento. Ah, Juliana Sarmento. Você não é parente do radialista Moraes Sarmento, não, né? Não, não. Ah, bom. Já não está bom, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.